Ela liga e fala, quero foder em tua casa Vamos foder em minha casa, vamos foder em minha casa Chama o meu pau de vergonha e toma vergonha na cama Fica em traffic nesta merda Eu nunca saio de casa, ela vem sempre a minha casa Ela vem sempre a minha casa, ela vem sempre a minha casa Ela liga e fala, quero foder em tua casa Vamos foder em minha casa, vamos foder em minha casa Chama o meu pau de vergonha e toma vergonha na cara Toma vergonha na cara, toma vergonha na cara Essa chorea safada, ela vai ser a minha janta Ela vai ser a minha janta, ela vai ser a minha janta Bebo tanto lino e meto os enge na minha fanta Meto os enge na minha fanta, meto os enge na minha fanta Eu chamo ela de amor porque eu não sei o nome dela Eu não sei o nome dela Eu não sei o nome dela Rebo-semanes no meu pé Deixo eles com inveja Deixo eles com inveja Deixo eles com inveja Eu te chamo ela de amor porque eu não sei o nome dela Eu não sei o nome dela, eu não sei o nome dela Eu sei, mas no meu pé deixo eles com inveja Deixo eles com inveja, deixo eles com inveja